Você era a mais bonita das cabrochas dessa ala Você era a favorita onde eu era mestre sala Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua Suas noites são de gala, nosso samba ainda é na rua Hoje o samba saiu, vai, 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 procurando você Quem me vê, quem me vê Quem não a conhece, não pode mais ver pra ter Quem jamais a esquece, não pode reconhecer Quando o samba começava, você era mais brilhante Se a gente se cansava, você só seguia adiante Hoje a gente anda distante, do calor do seu gingado Você só deixa dançante, onde eu não sou convidado Hoje o samba saiu, vai, 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 procurando você Quem me vê, quem me vê Quem não a conhece, não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece, não pode reconhecer O meu samba se marcava, na cadência dos seus passos O meu sono se embalava, nos carinhos dos seus braços Hoje de teimoso eu passo, bem em frente ao seu portão Pra lembrar que sobe espaço, no barraco e no portão Hoje o samba saiu, vai, 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 procurando você Quem me viu, quem me vê Quem não a conhece, não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece, não pode reconhecer Todo ano eu lhe fazia uma caprocha de alta classe De doirado eu lhe vestia, pra que o povo admirasse Eu não sei bem com certeza, porque foi que um belo dia Quem brincava de princesa, acostumou na fantasia Hoje o samba saiu, vai, 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 procurando você Quem me viu, quem me vê Quem não a conhece, não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece, não pode reconhecer Hoje eu vou sambar na pista, você vai de galeria Quero que você assista, na mais fina companhia Se você sentir saudade, por favor não dê na vista Bate palmas com contato, faz de conta que é purista Hoje o samba saiu, vai, 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 procurando você Quem me viu, quem me vê Quem não a conhece, não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece, não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece, não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece, não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece, não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece, não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece, não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece, não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece, não pode mais ver pra crer